Roberto Fraga, um minuto. Senhor presidente, eu acho curioso anunciarmos uma intervenção e todos os embates que nós temos presenciados pela televisão, apenas a polícia militar. Eu queria saber se, até quando as forças armadas, o exército brasileiro, vai ficar olhando policiais militares sendo assassinados e a força do Estado, até agora, não entrou na guerra. Recursos estão sendo destinados. E eu tenho dito aqui que se tanques e metralhadoras resolvessem o problema, era muito simples, vamos dar para a polícia militar esse material bélico que se resolve. Mas não é o que está acontecendo. O exército brasileiro está nas ruas lá do Rio de Janeiro, mas parece que ainda não entrou nessa guerra. Mas vai entrar, deputado. Tá bom. Deputado Isacel.